Então, continuando, vendo sobre as consoantes, elas podem ser sudas ou sonoras. As sonoras são P, P, F, T, S, X, K. E as sonoras são B, V, D, Z, J, J. Não sei qual é a diferença de J e de G, mas J, J. As sonoras são vibrantes e nasais e laterais. São sonoras as consoantes, que são vibrantes, nasais e laterais. D, o papel da cavidade bucal. Pode ser oral ou nasal, né? Por exemplo, as nasais são N, N e N. E as outras são orais. Então, B, V, D, Z, J, L, J. Essa daí era lateral, né? L e J são laterais. Então, a gente chama de constritivas, surdas, nasais e orais. Nasais, sonoras e surdas, a gente chama... A gente bota nas constritivas as nasais e as surdas. As sonoras e as orais são as que não são as constritivas. E agora temos os encontros consonantais. Opa! Os encontros consonantais. Que, por exemplo, é li, vro, blu, za, pro, za, clamor, ritmo, né? O T, M, ritmo. Pacto, afta, admitir. Com A, D, adm. O C, S, o consonantal C, S, com X, parece um C, S. Então, anexo, fixo. São mais raros os seguintes encontros consonânticos. Então, B, D, lambda. F, T, afta. B, S, absoluto. P, N, de pneu, pneumático. C, C, cedilha, secção. Ou só a seção, não, secção. Psi, psiu. D, M, admitir. P, T, apto. Gene, digno. T, M, istmo. Mnemônico. Étnico. E esses são especiais na pronúncia. Então, quando é difícil, assim, se você falar é muito relaxado, botar outra vogal a mais que não é. Se fala advogado e não advogado. Se fala absoluto, não absoluto. Se fala pneu, não... Então, admirar e não admirar, afta e não afta. Tá bem errado. É ritmo e não ritmo. É pneu e não pneu, nem pneu. É indigno. Indigno. Não indigno. Pode parecer igual, mas indigno e indigno. Desejo. Desculpa. Então, é. Indigno e gui-no. É como se fosse um gui encurtado. Gno. Gno. Indigno. Ou indigno. Não se fala indigno. É adivinhar. Adivinhar. É adivinhar e não adivinhar. É subentender e não subtender. O que as pessoas falam. Então, nós temos as consoentes constritivas e oclusivas. Constritivas são fricativas, vibrantes, laterais e nasais. E as oclusivas são bilabiais, lingua-dentais e velares. As bilabiais podem ser surda ou sonora, P e B. Surda ou sonora, T, D. E surda ou sonora, K, G. Temos as fricativas, lábio-dentais, alveolares e palatais. Surda ou sonora, V, V. Surda ou sonora, Z, Z, X, J. Temos as vibrantes, que é simples, R, múltipla, R, laterais alveolares, Lá e palatais, Lá. E nasais bilabiais, N, lingua-dental, N e palatal, N. Então, espero que tenham percebido aqui direito. E até a próxima.